Nesta sexta-feira aconteceu uma comissão na Câmara de Vereadores para discutir assunto dos estacionamentos do nosso município. Esteve presente representantes do CONTRAN e os vereadores para tratar desse assunto. Foi debatida aqui hoje a questão de regulamentar no centrão da cidade o horário de carga e descarga, chegando num consenso. E na próxima quinta-feira, às 17h30, será retomado novamente essa discussão, juntamente com a classe empresarial, com a associação comercial e com os vereadores e o poder executivo do município estará presente aqui. O que é que eu propus? Que o comércio que não tem o seu local de descarregar a sua mercadoria ele terá um horário específico para fazê-la. Aquele comércio que já se adequou, ele tem lá o seu local e que pode ser descarregado aí não tem horário, pode ser em qualquer horário. Então, agora tem comércio que ele não tem, o local é pela frente, aonde há os estacionamentos. E haja visto, Cleit, que a partir das 9h da manhã, em Rolim de Moura, chega o pessoal das linhas, das cidades vizinhas da Zona da Mata, da 429, que vem comprar em Rolim de Moura. Entendeu? E às vezes encontra dificuldade para estacionar no centro, porque às vezes tem muitas carretas descarregando em uma loja, no mercado, tomando vaga. Várias reclamações já chegou para mim ao Contran, ligando para mim e eu fui verificar realmente, caminhões estavam na vaga de estacionar 30 motos, estacionar 10 carros. Entendeu? Então, o que a gente está debatendo é isso. Se chegarmos num consenso que os comerciantes entendem que tem que haver, né, esse horário de carga e descarga para aqueles que não têm no seu comércio local específico para tal, aí a lei vai ser votada pelos vereadores e vai valer. Se chegar num consenso que os comerciantes não concordar, aí vai ficar do jeito que está. Mas o nosso querer é que nós organizamos a cidade de Rolim de Moura bem organizada, porque a cidade de Rolim de Moura, segundo informações extra-oficial que me passaram, emplaca por mês só de moto, 200 motos. Entendeu? Então, não é aquela cidade de 30 anos, 20 anos atrás. A cidade está crescendo, né? A cidade está se expandindo. A cidade, ela é a capital da Zona da Mata. Então, nós precisamos organizar, né, o trânsito dessa cidade. Entendeu? Com sinalizações, como estão fazendo. Então, vamos debater isso aí, juntamente com a sociedade, com o comércio, né, com a Associação Comercial, com os vereadores, o Poder Executivo, para que podemos chegar numa decisão.